Música São João Maria Vianney dedicou sua vida Para os pobres e necessitados ele deu atenção Um padre que de casa em casa visitou famílias Na igreja ele rezou missa até pra uma pessoa Quando o povo entendeu sua missão no mundo Sua fama se extrapolou por todas as redondezas Com seu gesto simples, humilde e de fraternidade Nos ensina que Jesus é vida, amor e verdade Cura das, cura das, nós queremos que more em nossa igreja também Cura das, amigo Vianney E teceda Jesus para todos os padres, amém Música